Estou em Paribona e sabe aonde? No Martelo Vale Construir, ó, com essa pessoinha aqui o Douglas e esse é mano a Black Friday, é muita oferta, não é? É muita oferta, o Martelo tem tudo em ferramentas de estilo e muito mais pra você. Olha esse kit Tramontina, R$349,00 em 10 pagamentos. Ou, olha essa aqui, Astrid. Olha essa aqui. Parafusadeira, R$249,00 da Black & Decker com kit. Já sabe. Quer construir? E aproveitar a Black Friday de verdade? Vale com o Martelo! Encontre uma loja Rede Vale Construir bem pertinho de você. Unidades em todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Grande São Paulo. Acesse valeconstruir.com.br e conheça as lojas associadas.